cheguei chegando e aí meninas tudo bom com vocês estou aqui de volta para mais uma ideia minha gente totalmente minha olha só que esse lindo tapete que eu fiz para vocês aí tá esse tecido é feito de um tapete feito com tecido de oxford é a cores aí você define né eu tive essa esses detalhes aqui eu fiz esse lindo tapete para vocês usando apenas aquela técnica minha nova que eu inventei né gente não precisa de aparelho caro apenas com escova de dente tá curioso então vamos lá para o passo a passo inscreva-se com o meu canal ativa o sininho compartilhe e não deixe de se inscrever vamos lá para o passo a passo menina essa base jeans ela tá com 60 por 45 tá gente é uma base jeans calça jeans que não estica é agora eu vou fazer o que a gente vai fazer primeiro fazer os a barrinha para não desfiar né eu vou passar ela toda de anamagem tá de um dedo produzir o que dá só para fazer a barrinha então a gente vai passar ela toda com um dedinho só por toda a volta do nosso cabelo tá bom toda a volta aqui tem 12 centímetros tá gente ó dobra assim e um dedo mais ou menos tem vocês praticamente aqui ó os dois dedos aqui ó os três dedos tá três dedinhos faz assim vem aqui vem aqui no casinho faz ó pega a esponja e pega a esponja e vem aqui ó então o dedinho vai lá tá Dá um retrocedezinho E vai colocando Um esmerdedinho aqui Bem no meio faz, tá? Pega a esponja e vai passando Tá, ó Vai seguindo Peraí Começa bem chatinho, mas depois fica rapidão Ok Pra vocês acharem melhor E passando a Aqui Tá, vocês podem fazer, tá? Fazendo a barra primeiro Lembrando, óculos forte, tá? É o óculos forte que eu tô usando Vocês vão dobrando E vai fazendo a estraguinha Tá, ó Só o comecezinho aqui Fica chato Mas é rapidinho, tá? Tá, ó Ajeita Meninas, já passei toda a volta Fio preto Agora a gente vai passar a costura aqui, ó Pra ir segurando eles aqui, ó Um dedinho Tá? Um dedinho daqui Pra cá Só segura assim, ó E vamos costurar ele aqui também, ó Tá? Vocês vão ajeitando Vai costurando Dá um retrocesso aqui que eu costurei demais Pra olhar pra câmera Tá gravando, ó Vai ajeitando, ó Um dedinho E vai segurando com a mão, ó Tá, ó Vai ajeitando os babadinhos E vai passando a costura aqui, ó Toda a volta Tá, ó Segurando Segurando Um dedinho, ó Bocou o dedo aqui, ó Tá, ó Um dedinho Ó Tá, ó Tá? Aqui a voltinha Vou fazer a voltinha aqui pra vocês verem Ajeita aqui Bonitinho Um dedinho Um dedinho E deixa a agulha Vira Um dedinho Um dedinho Tá? Toda a volta Dessa forma Tá? Vai ajeitando E passando aí um dedinho aqui de costura Beleza? Meninas, agora que eu passo a do roxo, gente Eu comecei aqui gravando Eu pensei que tava gravando Me desculpa, tá? Mas eu vou continuar aqui Do mesmo jeito que eu fiz no começo Deu um espaçazinho, ó E vou fazendo o Por toda a volta aqui, né? O roxinho agora, ó Dois dedos Dois dedos do lado Dois dedos do outro Vai passando na costura Por isso que é bom vocês fazerem a costura retinho Que aí vocês vão seguindo pela costura, tá? Aí vocês também podem marcar com giz Tá? Eu tô em um olhômetro mesmo Mas vocês podem fazer a marcação com giz Pra saber onde vocês vão guiar, tá? Vai ser o guia de vocês Pra ficar retinho, né? Aqui eu tô passando pra vocês O que eu faço Bom, o que eu tô fazendo agora, né? Esse modelo de tapete novo Então eu tô indo Num olhômetro E gravando com vocês Se não pegou, ó Que agora já saiu fora do pano Que eu olhei pra vocês Aí vocês veem um pouquinho Onde saiu Abaixa a agulha, ó Abaixa a agulha, ó Saiu aqui Você descostura, ó Só puxar, ó Tá vendo que sai? Porque a gente não fez o retrocesso ainda Se saiu do pano, entendeu? Se saiu aqui do alinhamento, ó Tem que costurar por baixo também, ó E eu tinha saído Aí eu voltei Descosturei Volto seguindo aqui de novo Seguro Tá? Dá pra vocês desmanchar Porque não fez o retrocesso Então ela desmanchou De boa O que é importante também Costurar aqui por baixo, ó Pra ficar preso, tá? Se vocês quiserem fazer direto Como eu tô fazendo Ou então vocês fazem O que eu falei pra vocês Vocês viram, né? Eu fazendo o modelo Só Costurando Né, ó Vai arrumando Aqui a voltinha Tá chegando perto da voltinha Aí a voltinha Vocês veem até mais ou menos Um bom pedaço Tá? Deixa eu ver aqui Virar Vai ficar certo Vai Deixa a agulha abaixada Vira o tecido Vira o tapete, tá? Vira também o tecido Aqui com a mão Pra costurar Vem aqui, ó Com a nossa mágica As linhas da nossa Escovinha, né, gente? Ajeita também com o dedo Empurra com a mão aqui Pra fazer a nossa voltinha aqui, tá? Ajeita A nossa escovinha Ajeita aqui de novo Segura Vem aqui Esse tecido Tá saindo igual Tá? E vai costurando Vai ajeitando O alinhamento O alinhamento é importante Aqui Também Pra não ficar torto E vai estar costurando Tá saindo igual Ajeita o tecido Empurra 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 Costura Empurra Costura Empurra 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 Costura Empurra 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 Costura Empurra Mais um pouquinho Sobrou dois dedos Vocês Põem tudo pra dentro E costura E costura Com um retrocessozinho Vou pegar um pedacinho E vou virar Ó, quando vocês for começar Comece um pouquinho mais distante Aqui da volta Eu ainda deixei aqui um pouquinho Aí vocês costuram um pouquinho mais Pra lá um pouquinho Tá? Coloca aqui pra dentro Ó Coloca aqui pra dentro Costura Dá um retrocesso Luzinho Abaixa Costura E vamos virar O tecido Tá? Virando Empurra 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 Quanto mais Quanto mais Vai ficar Ajeitinho E vamos fazer A voltinha Aqui Tá? Meninas Eu vou ensinar Agora outro jeito Pra vocês Tá? Primeiramente Ó, gente Aqui tem 12 centímetros Como eu já falei Vocês vão dobrar Aqui Ó Uma vez Duas vezes Tá? E vai pegar O tecido E vai dobrar Assim Mais ou menos Os dois dedos Tá? Os dois dedos Coloca um grampinho Que é melhor Tá? Pode fazer isso no tapete Quando vocês começarem também Tá, gente? Eu fiquei esqueci de falar Pra quem não tem prática De fazer direto Aí vocês vão dobrando Tá, ó Mais ou menos Uns três dedos Tá bom? Três dedinhos Dois dedinhos Depende de você Coloca aqui Mais ou menos Quais? Três dedos Dois dedos E vai colocando O alfinete Ó Vocês vão dobrando No olho mesmo Tá? Coloca o alfinete Depois você desvira o alfinete Tá? É só pra você marcar E vai alinhando Tá vendo? Vai alinhando Tá? Ó Vai alinhando Fazendo assim Entendeu? Eu vou mostrar aqui Vou ligar minha máquina Né, ó Tá? Já aportei Vai arrumando aqui E ó Vai só empurrando Ó Pega aqui Empurra também Se vocês querem Segura, ó Tá, ó E vai segurando Ó Se quiser mais juntinho Vocês coloca mais juntinho Tá? Vai tirando o alfinetezinho Vai pegando a distância aqui Mais de menos de dois dedos Ó E vai empurrando Tá vendo? Ó Fácil, né gente? Ó Mais ou menos dois dedinhos Vai deixando Por isso que é três dedos Vai costurando E dois pra deixar Tá? Ó Tira aqui Vai tirando os preguinhos Né? Os alfinetezinhos Já vai ajeitando Ó Bem devagarzinho Pra vocês pegarem Ó Tá vendo? Vai alinhando Né? Ó Vai alinhando Aqui Tirando os alfinetezinhos Tá vendo gente? Como é fácil Olha E fica uma gracinha Né? Pode fazer em roupa Tapete Na malha Ou na Em fita também Vou fazer em fita Pra vocês aí depois Tira aqui E vai Colocando Tá? Colocando Aqui O último Vocês dobam pra dentro Assim ó Levanta o calcadorzinho Da marca E dava pra dentro Beleza? Corta Olha que gracinha Tá vendo? Como fica tão bonitinho Todo igualzinho Tá? Olha que maravilha Pra roupa Pra tapete Pra vocês fazerem O que quiser Porque top Né? Apenas escovinha de dente E aí Vocês vão fazendo Tapete Tá? Pode fazer um monte Desses aqui E pregar no tapete Ou então Vocês vão fazendo Direto Aí vocês fazem Do jeito que vocês gostam E acham melhor Eu achei Eu pedi um monte Já também Aqui ó Eu também achei Bem mais prático E vamos colocar no tapete Também pra vocês verem Tá? Pera aí Então continuaram Meninas Aqui está o tapete Totalmente já Costuradinho Né? Eu já passei A segunda voltinha Aqui Com a diferença De dois dedinhos Tá bom? Já tá todo aqui Passado a segunda volta Não vai ser Passado a terceira volta E agora a gente Vai colocar de novo O nosso O nosso tapete Zíquido Por fru Ó Eu Eu já fiz também Gente Assim Eu mostrei pra vocês Tá? Vou Pegar aqui Um pedaço Do nosso tapete E vamos Costurar Tá? Vou colocar aqui Eu vou ajeitar E vamos costurar Por aí E agora Eu tô passando A costura Né? Por cima Gente Ó Também nessa costura Aqui ó Eu coloco Uma abadinha Bem em cima Dela Ó Cabecinha Do abadinho Tá? Por isso que é bom Isso aí Quanto mais retinho Melhor Ó Bem em cima Da costura Aqui ó Da primeira costura Que a gente fez Isso aqui ó Vou passar Bem em cima Tá? Ó Viu? Ó Bem em cima Bem em cima Ó Bem em cima Pra ficar certinho Viu? Ó Vou segurando Eu vou passando Tá? Ó Bem em cima Daquela primeira costura Aqui ó O babadinho Da primeira costura Tá vendo? Aqui Vou fazer aqui Tá chegando A voltinha Ó Ó Em cima Pra ficar certinho Tá? Ó E Aí você faz a voltinha Ó Levanta a agulha Ou a A máquina Deixa a agulha na máquina Né? O babadinho E faz a voltinha Aqui bem em cima Dá uma viradinha Ó Bem em cima Tá? Tá bem bonitinho E continuando Aqui o babadinho Aqui em cima E vamos embora Até o final lá Ó Tá? Já eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Como tá ficando Meninas Eu peguei Deixa eu pausar aqui É a minha balança Eu peguei Uma tira E Dividi Né? Peguei uma tira Dessas aqui E costurei no meio Ó Tá vendo? Costurei no meio Passei de fora a fora No meio E fiz uma barrinha aqui E costurei as laterais Tá vendo? Tá toda costuradinha A materialzinha E a gente vai fazer agora Pra dentro primeiro E dar um friozinho Eu vou botar aqui pra dentro E botar uma costuradinha Tá? Dá uma costuradinha Pra firmar Bem na lateral mesmo A gente vai fazer o seguinte Ó Aqui Nossa escuradinha Pega o bocadar aqui E dobra Vamos ver as freguinhas Ó Tá? Freguinhos Bem no meio Vai empiando E vai empiando E vai empiando E vai fazendo espreguinho Tá? Bem no meio Pega aqui E segura Ó Pega aqui mais ou menos Um dedo Segura E faz espreguinho Pega aqui no meio E vamos fazendo espreguinho Dessa forma aqui Tá? Tá ficando Fazer mais uma aqui Pra vocês entenderem Né? Aqui No meio Bem no meio Faz espreguinho Tá? Pra ficar certinho Tá? Eu vou fazer aqui E já vou Menina ficou assim Ó Olha gente Ficou a coisa mais lindinha Ó Tá vendo? Ó Ficou assim Tá vendo? Agora a gente vai colocar aqui Né? No nosso tapete Tá? A gente vai colocar aqui agora Ó O miolinho Vou tampar o miolo aqui agora Tá? Tampar o miolo E a gente vai ter que deixar Os babadinhas aqui Ó Tá? Agora vou passar a costura aqui em cima Vou ajeitar Vamos só costurar de novo Tá? Do mesmo jeito Pra ficar bem presinho Se você quiser costurar Depois mais um pouquinho aqui A gente vai batinho E costura Pra deixar um dentinho Tá? Vou fazer isso também Pra não ter essas pontas assim Vou dar uma costuradinha mais aqui Deixando os dois beijinhos aqui Tá? Vou costurar Vou ajeitar ele aqui Vou costurar E mostrar pra vocês aqui Como é que vai ficar Meninas Então Olha os tapetes Que ficou assim Gente Olha que coisa mais linda Do mundo O miolinho Aí gente Eu resolvi fazer uma florzinha Ó Sobrou não Um pedacinho Ó como é que eu fiz Eu já deixei aqui Pra vocês ver Como é que eu fui fazendo Eu fiz linha preta Tá vendo? Aí eu fui fazendo Caracolzinho Fazendo caracolzinho Fui rodando Fui rodando Fui rodando Com a maca E fui costurando Com a linha preta mesmo Ó Pra vocês verem Tá vendo? Só fui pra fazer Um caracolzinho E fui segurando Passando a costura Aí agora aqui Eu vou colocar O miolinhozinho Preto Pra tampar Essa costura Aqui Tá? Vou pegar Um pegacinho De tecido Preto E vou colocar Aqui Tá? Aí agora Eu vou costurar Com a linha Da coisa Que eu tava usando Aqui Clarinha Tá? Só pro cobertinho Né? Ó Essa florzinha Ó Só ir Fazendo assim Enrolando E passando a costura O tamanho Que vocês querem Eu achei bonitinho Esse tamanzinho Aqui mesmo Vou colocar no meio Do nosso tapete Ah Se quiser Que eu ensino Aí Fazendo Teste Coloca aí Eu quero Aprender Que eu vou Fazer Mas vai ter Outros vídeos Meus Aí pra vocês Verem Tá? Pera aí E Tá aqui A nossa Vitória Regia Gente Parece a Vitória Regia Né? Que jeitinho Dela Vou virar Aqui Um jeitinho Que dá pra vocês Verem direitinho Olha aqui Olha aqui Olha aí Gente Como ficou bonitinha Tá vendo? A nossa florzinha Olha no tapete Tá? Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Gente Ó Vou colocar pedras ali Agora Vou colocar um agro melhor Pera aí Menina Então ficou assim Nos tapetes Olha gente Como ficou muito bonito Tá? Tá? O tapete Totalmente diferente Né? Totalmente diferente O jeito de trabalhar Ficou diferente Aqui Ó Aqui Tá? Aqui assim Ficou uma gracinha Tá? Ó Fafãozinha Que eu coloquei também Aí É novo Tá gente? Eu criei pra vocês Criei esse modelinho Que ficou muito bonitinho As camadinhas Ó As camadinhas Aqui Tá? Espero que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho Pra vocês Vou tirar agora Essas linhas Né? Que ficam as linhas Minha ainda Acabei de terminar Aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa Que eu trabalho aí Comigo Compartilhe Comente Manda aí Para as suas amigas Né? Ó Para a sua família Quem faz Tapete Essa dica aqui Seria muito Isso aí É muito boa também Ó Com Gente Como é que chama isso aqui? Ó Que sorte Desse jeito Eu não desfia Pode fazer todas as cores Essa aqui É que eu chego Em casa Tá? E que espero que vocês tenham gostado Compartilhe aí Tá? E dá um joinha aí Comente Se gostou O que vocês acharam Apenas que esse Que eu vinha de beijo Que eu fiz esse lindo tapete Show de bola, né? Tá bom? Beijo Chega com Deus